Olá família abençoada do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais, ajude o canal, deixe seus comentários, compre um valeu de mais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Vamos à poderosa oração de Maria Padilha. O nome da pessoa amada. O nome da pessoa amada. Para que fique nesse momento preso e amarrado a mim, lance as suas energias. Para que me traga nesse momento amarrado e preso, só para mim, minha deusa e poderosa Maria. Padilha das almas, só vós tenho o poder, de me trazer, nessa noite, e lançar os seus encantos, sobre o meu amor, banhe com seus, bálsamos e faça esta união, definitiva, e completa só para mim, esteja sempre ao meu lado, e me traga de rastro, apaixonado e se rastejando aos, meus pés, linda e formosa, que vós e sei que terei este presente, em minhas mãos, Agora eu te peço um pedido, fazer o seu pedido Neste momento, humildemente me aproximo de ti, para pedir tua intercessão e proteção no caminho do amor Com tua presença benevolente e tua sabedoria divina, peço que derrames tuas bênçãos sobre minha vida amorosa, que meu coração se abra para o amor sincero e puro, e que eu encontre alguém especial para compartilhar a vida Que o amor que chegar seja um raio de luz, iluminando o meu ser, preenchendo-me de alegria e paz, que seja um sentimento verdadeiro e duradouro, construído sobre alicerces sólidos e inabaláveis Maria Padilha das almas, te peço que me guies no amor, me mostre uma luz, para que eu possa, enxergar a felicidade, e ver que vós esta, trabalhar por mim, abra as forças do seu campo, e faça eu ter o meu amor Nome da pessoa amada Que eu saiba discernir os verdadeiros sentimentos, e ver o seu poder, me banhar em minha vida, abra os horizontes e marque a minha vide, desde de agora, em diante Seja a minha protetora, o meu escudo, e minha força, esteja sempre ao meu lado, dia a dia, seja a minha guia, e proteção, Maria Padilha das almas, venha em meu socorro, e faça eu ter, o meu grande amor Nome da pessoa amada E que, em cada escolha que fizer, esteja a tua proteção, para que eu não me perca em ilusões ou desilusões, dessa matéria, e que esteja agora em diante, o meu amor ao meu lado Peço, peço que dentro das suas magias, ele venha a mim, o mais depressa possível, e estabeleça esta força e este poder, amarra Nome da pessoa amada Ajuda-me a enxergar além das aparências, e me dá esta força, sobre mim, e erradia, a sua presença, que seja, cada vez mais forte, e mais poderosa Faça que venha este presente, sobre suas mãos, Maria Padilha das almas, eu me entrego a vós, de corpo e alma, para que a senhora faça esta amarração, poderosa faça esta união em Nome da pessoa amada Nome da pessoa amada Padilha das almas, abençoa cada passo que eu der, na busca por uma alma afim, uma conexão especial, que nossos caminhos se cruzem em harmonia, e que o destino nos una no momento certo Que o amor que florescer seja uma fonte de crescimento, um apoio mútuo, um porto seguro em meio às tempestades, que possamos crescer juntos, compartilhar sonhos, e enfrentar com coragem os desafios da vida Maria Padilha das almas, abra as portas do amor em minha vida, remova qualquer obstáculo que possa impedir a felicidade, e que o amor seja um elo poderoso que nos une, que transcenda o tempo e as adversidades Com teu poder, Maria Padilha, sinto-me confiante, de que meu pedido será ouvido e atendido, que minhas preces chegarão ao plano divino, e que serei agraciado, a, com o amor que busco Que, ao encontrar meu par, eu saiba valorizar a dádiva, e que meu coração esteja aberto para amar e ser amado, a, que eu cultive o carinho e a admiração em cada gesto, e que, juntos, possamos construir uma história de amor Maria Padilha das almas, coloco em tuas mãos minha esperança, confio em teu poder e bondade para me auxiliar, que eu atraia para minha vida uma alma generosa, e que o amor que compartilharmos seja uma luz a nos guiar Que a cumplicidade e a harmonia prevaleçam em nosso convívio, e que a paixão se fortaleça com o passar dos dias, que nossos olhares expressem o que as palavras não podem E que nosso amor seja sempre repleto de ternura e alegria Maria Padilha das almas, afasta qualquer energia negativa, que a inveja e a maldade não encontrem abrigo em nossos corações, e que nosso amor seja um escudo protetor, que nos mantenha unidos e fortes, mesmo diante das adversidades Que a comunicação entre nós seja sempre aberta e sincera, que possamos falar com o coração e ouvir com compreensão, e que, em momentos de desentendimento, saibamos perdoar, e aprender a crescer com as experiências vividas Maria Padilha das almas, proteja-nos de qualquer mal, que nossa união seja resguardada por tua luz divina, e que a harmonia prevaleça em nosso lar, que nossa casa seja um santuário de amor e paz Que a felicidade transborde em nossas vidas, e que possamos ser uma inspiração para outros casais, que nosso amor seja uma chama ardente, que ilumine e aqueça os corações à nossa volta Maria Padilha das almas, aceite minha gratidão, por ouvir minhas preces e atender a meu pedido, prometo honrar e cultivar esse amor que chegou, com alegria, respeito e devoção, todos os dias da minha vida Que assim seja, com tua bênção e proteção, Maria Padilha das almas, eu agradeço e afirmo minha fé, que o amor que busco está a caminho, e que, com teu poder, encontrarei a felicidade que mereço Que assim seja Amém Amém